A CIDADE NO BRASIL 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 E esci volando tra uma espina e uma rosa De volta l'ultimo pensiero O pino de fiora se o vestido da esposa O senhor, o último pensiero 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 O último pensiero O senhor, o último pensiero O senhor, o último pensiero 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 Pensiero O último 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 pensiero O segundo pensiero O último pensiero O último pensiero O último pensiero O segundo pensiero OSTcano O seguro pensiero ses secure E a tua mão eu procurarei, porque o meu pulso baterá, tu te amo. Depois de ter aceitado eu, antes de ir, eu não sei, E outra vez, se eu puder, eu te dirá como é o meu Deus te amo. Oh, oh, oh. Grazie! Quero... Grazie! Questo era um amazio a um dos autores que, a comum, mim e me. Estou também tentando de prestar tempo porque alguém tem escorchado interamente e nós vamos fazer uma foto. E então, escoltando... São coisas que não se possam dizer, mas... Isto é o bello da diretta. Comunque... Era um amazio a um autores que se chama Charles Aznavour e, siccome questa canzone... Aspettate che guardo... Sì, é tudo bem... Siccome questa canzone ha quase 30 anos, me parece que a continuação deve ser... Inovitabilmente... Esta... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E o volante o esternal do meio que o outro mamãe E agora não sou um sonho E agora não sou um papilho e um objeto de perfeição O que é isso? 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 Tchau. 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 Giancarlo Maurino. Tchau. 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 Como o último dado da turma, eu começo com os saldo. Então, vendo, bello de enviar foto não restituível à bateria, Luigi Fiore. E aí, muito jovem, mais usado, a estenersi, perditei e mercenari, ao basso, Renato Nelio, da guarda. Então, com Pianoforte, Stivalotti e Collano, vendo tudo com Stefania Scavonzo. Então, com um ampio jardim sul metro, interamente recruturado, barba e giubbotti nuovi, Alberto Rochetti. E, por fim, com chitarra, camisa e bambino, appena nato, estamos há três dias de vida, de qual ele foi um artesista. A vida não, e também este é o que ela vai virar, Luigi Schiavone. A vida não, e também este é o que ela vai virar. A vida não, e também este é o que ela vai virar. E tu, e não me chiede niente, resta em giro E tu, e nem me responde, e ormai não digo que não há mais E não me chiedo mai, e vedo que não ci sei O teu cuore, o teu teu cuore, se tem pensado for sempre que vole Não c'è più o que o sorriso, abbiamo già deciso E se separa todos os guardi, l'abbiamo fatto toccarli A qual é o estado do momento, é porque tudo se é roto dentro A qual é o estado distante, é porque não c'è rimasto toccarli E não me chiede niente, é que sim A tua estima é a minha vida, tu, e nem me responde E tu, e não se torna indietro, e não sei giusto, é verro E tu, e não se torna indietro, e não se torna indietro E aí 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 E aí